A gente vai falando sobre o SEBRAE, porque o SEBRAE, gente, de Mato Grosso do Sul, completou 50 anos nesta terça-feira e a comemoração contou com ações especiais realizadas ao longo do dia na sede da instituição na capital. O repórter Gerson Vassov, ele esteve por lá e conta pra gente um pouquinho sobre essa comemoração, os 50 anos do SEBRAE-MS. O SEBRAE promove cursos, palestras e consultorias voltadas para todas as fases do empreendimento. Carina Longo montou sua empresa há sete anos e até hoje conta com a ajuda dos profissionais da instituição. É uma empresa de família, começou com a minha mãe, com a minha irmã, meus pais e minha irmã. E desde o começo, sim, a gente procurou para a questão da abertura da empresa, para verificar a marca, o marketing da empresa também, a gente teve orientação e até hoje a gente sempre tem contato com consultorias, a gente já fez consultoria de financeiro, consultoria de ficha técnica. A empresária Tatiana Andrade enfrentou muitas dificuldades durante a pandemia e teve que fechar o empreendimento e pretende, por meio de cursos, voltar ao mercado de trabalho. Sou meio, um microempreendimento, e aí eu vim hoje aqui fazer a regularização dele. Vou voltar, porque teve a pandemia, a gente parou tudinho, então agora voltou, eu peguei a agenda de cursos dele de novo para me voltar, estar fazendo o curso, para estar aperfeiçoando na minha carreira, né? Sandra Marília, gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Comunicação do SEBRAE, fala sobre as formas de auxílio para o empreendedor. Quando ele sonha em inovar, nós temos aqui o Living Lab, nós temos um equipamento todo à disposição para desenvolver e apoiar o sonho desse empreendedor. Aquele que precisa abrir novos canais de venda, nós estamos à disposição. Aquele que precisa de uma consultoria gerencial, também o SEBRAE é o parceiro desse empreendedor brasileiro. Ajudando pessoas e contribuindo com a economia de Mato Grosso do Sul, o SEBRAE comemorou 50 anos de história nesta terça-feira. O Pequeno Negócio é o grande aniversariante deste dia. É quem realmente luta por um objetivo, que contribui com a economia do país, que gera grande parte dos empregos do nosso país, do nosso estado. Então, é um dia de celebração para o Pequeno Negócio do Brasil. O Pequeno Negócio do Brasil